Neste vídeo vamos falar sobre 10 raças de galinhas ornamentais, que impressionam por suas características e beleza. Se você é um produtor ou simplesmente tem curiosidade sobre o tema, então este vídeo é para você. Em diversas fazendas, sítios, chacras ou até mesmo em casas tradicionais, existem várias raças de galinhas que não são criadas para a produção de ovos ou de carne, como a grande maioria, mas sim para embelezar o local, e algumas são realmente muito diferentes e incrivelmente lindas. Conheça agora 10 raças de galinhas ornamentais e extraordinárias. Andaluz azul É uma raça também conhecida como galinhas azuis da Andalúcia. Tem origem mediterrânea e a sua principal função é a postura. Costumam pôr em média 160 ovos por ano no seu primeiro ciclo de postura. De modo geral, não são destinadas ao corte porque demoram a se desenvolver no quesito peso. A sua cor predominante é o azul, que se dá pelo cruzamento híbrido de raças pretas e brancas na história. Tem aparência graciosa e elegante. São muito utilizadas em exposições, com a sua plumagem azul atada, que parecem terem sido pintadas à mão. A Andaluz é muito ativa e leve, tem postura ereta e transmite aura confiante. Neste sentido, o galo pesa em torno de 7 quilos, já a galinha até 5 quilos. O corpo não tem robustez, como outras espécies. Ainda assim, são longos, profundos e representam vitalidade. Essa é uma espécie americana da década de 1870 em Nova York. A história sugere que o seu nome tem uma ligação com uma tribo indígena, enquanto outros acreditam que a nomenclatura se baseou no barco que pertencia a um dos fundadores desta raça. São aves de produtividade mista, tanto para ovos quanto para carne, e são muito populares entre os avicultores. Devido a sua beleza e riqueza de cores, a raça está gradativamente passando para a categoria decorativa. A Yadot é de tamanho médio, compactada e arredondada. Possui uma cabeça pequena com um bico amarelo predominante. Tem penas mais densas, porém macias, com cores de brancas com aureolas pretas na grande maioria. Porém, outros indivíduos da raça apresentam também cores distintas e belas. O seu peito é arredondado, cheio e profundo, enquanto o seu corpo tem um tamanho mediano mais largo. Em geral, os galos desta raça pesam 4,2 quilos, enquanto o peso das galinhas chegam a 3,2 quilos. Espanhola ou cara de palhaço A galinha cara de palhaço é originária da Espanha. É uma raça bem antiga, com porte elegante e ativo. É uma ave boa produtora de ovos, podendo chegar a 250 ovos por ano. Entretanto, é uma galinha classificada como ornamental, devido ao seu aspecto bastante exótico. Por possuírem a cara branca, lembrando a maquiagem de um palhaço. Quanto a sua plumagem, esta é negro azulada e bastante brilhante. Os pés são alaranjados, assim como as das galinhas comuns. Já a sua crista é volumosa e serrilhada, na coloração vermelha. O seu peso pode variar entre 2 quilos para as galinhas e 2,5 quilos para os machos, com a altura máxima do galo chegando até 50 centímetros, e as galinhas até 45 centímetros. Brahma A Brahma é uma raça de galinhas originária da China, e são conhecidas por rainhas das galinhas. É uma ave considerada ornamental por possuir belas plumagens. Uma das principais características desta ave são as penas nas pernas e nos pés. Além disso, a coloração de suas penas varia entre branco, marrom e preto, sendo essas as mais comuns de se encontrar. A cor dos animais pode influenciar no peso do animal. Como por exemplo, aves claras podem pesar 500 gramas a mais em relação às demais cores. São aves rústicas, sendo então boas para o corte e postura. Normalmente botam ovos grandes e marrons. Elas possuem um bom temperamento, o que facilita a sua criação. As variedades Brahma Light, Brahma Dark, Brahma Buff são exemplos desta raça. A galinha ornamental coxinha é originária da China. É uma galinha muito calma e se adapta bem ao confinamento. Também é robusta, de porte e elegante. É uma boa produtora de ovos, entretanto é considerada uma raça ornamental devido a sua plumagem, que pode ser dourada, prata, amarela, azul, preta, branca, mosqueada e barrada. As coxinhas são muito maiores do que as galinhas de outras raças. São aves de postura nobre, formados por corpo largo e asas altas. A graciosa cabeça pequena é adornada com uma crista reta, com dentes bem definidos. Todo o corpo é envolvido por uma plumagem rica e brilhante, incluído o metatarso e os dedos dos pés. O pescoço é equipado com uma juba luxuosa. A peculiaridade da raça é uma cauda curta e fofa, que faz com que toda a figura pareça maciça e atarracada. O peso de um galo pode chegar a 5,5 quilos e uma galinha pode pesar 4,5 quilos. A raça Apenstler-Spiltsalben é originária de Apenstel, na Suíça, sendo mais criada para o ornamental devido a apresentarem um topete de penas pontudas, parecendo uma forma de chapéu e é por isso o seu nome, com a palavra Spiltsalben, que remete a um chapéu cerimonial típico da região. A sua crista é vermelha e em formato de V, semelhante à polonesa. A penugem mais comum é de coloração prateada com pontos pretos e suas patas são acinzentadas. A galinha pêntsler é considerada de porte pequeno e também bastante leve, podendo pesar apenas cerca de 1,6 quilos quando fêmeas e até 2 quilos quando se trata dos machos. Sendo a altura máxima já registrada para essa espécie de galinhas, a de 40 centímetros entre os galos e entre as fêmeas foi de 35 centímetros. A expectativa de vida da galinha pêntsler pode ser de 6 até 8 anos de idade, desde que as orientações corretas de criação e de alimentação sejam seguidas. Esta raça de galinha é considerada bem ativa e não gosta normalmente de ficar em locais que são apertados. Yokohama Conhecida por suas longas penas de caudas, a galinha de Yokohama é uma raça na verdade alemã, mas com ancestrais do Japão, criada principalmente para exibição e para fins ornamentais. A Yokohama é uma galinha verdadeiramente elegante, com uma plumagem branca pura. Os galos têm uma cauda longa e majestosa que cai graciosamente no chão, que podem facilmente atingir e ultrapassar 1 metro de comprimento, enquanto as galinhas têm uma cauda mais perpendicular. A Yokohama é uma galinha ornamental de tamanho médio com uma constituição bastante alongada. A galinha pesa entre 1,3 kg e 1,8 kg, enquanto o galo pesa 2,5 kg. A plumagem é bem aderente ao corpo. As cores reconhecidas pelos órgãos oficiais são duas, ombros vermelhos e brancos. Esta última cor é a mais difundida. A característica típica é o tom vermelho acastanhado das penas no peito, com manchas de cor creme no formato de uma gota. Onagadori Outra raça de galinhas que apresentam grandes caudas, mas o tamanho das caudas que esta raça apresenta é de se impressionar. A raça Onagadori é milenar do Japão, criada para viver nos pátios dos palácios imperiais. Em japonês, o seu nome significa galinha de cauda longa, por apresentar uma cauda que pode medir mais de 1,5 metros de comprimento, com registros de já ter alcançado 12 metros de comprimento. No Japão, há três colorações reconhecidas, a branca com preto, vermelha com peito preto e a totalmente branca. Não são galinhas de porte grande. Apesar de sua cauda gigante, o peso médio de um galo é de 2,5 quilos e da galinha, em média, de 2 quilos. Apresentam um temperamento forte entre os galos que tendem a se estranharem. Porém, os galos com seus criadores são mansos e amigáveis. As galinhas desta raça são boas mães e bem dóceis, chocam seus ovos muito bem e são protetoras com sua ninhada. As exposições de feiras é o principal uso para esta raça de aves. Muito trabalho é feito para manter a glória das caudas majestosas, para que elas estejam prontas para serem exibidas. Polonesa Seja pela coroa de penas que adorna sua cabeça ou por sua origem desconhecida, a galinha polonesa é uma raça muito valorizada. Apesar do nome, acredita-se que a origem desta raça doméstica seja de Países Baixos e não na Polônia. Embora no passado fossem usadas como aves de postura, hoje são famosas aves de exposição e atraíram os criadores de animais caseiros, diretamente dos quintais e galinheiros para conforto do lar dos humanos. As galinhas se tornaram uma alternativa entre os que curtem um pet exótico. E exotismo não falta na galinha polonesa. Elas têm um corpo bastante comprido e gostam de ficar em pé. No que diz respeito à cor de plumagem, a raça é aceita nas mais variadas tonalidades. O seu traço mais característico é a coroa de penas, que pode ser um problema. Às vezes, ela é tão comprida que até impede a ave de ter uma visão correta, o que pode levar a comportamentos anormais. O topete mais longo, arrepiado e vistoso é exibido pelos machos. E para complementar o ornamento, ainda há uma crista que se divide em duas partes, formando pequenos chifres próximos à base do bico. Os machos pesam em torno de 2,75 kg, e as fêmeas, cerca de 2 kg. O seu tamanho é bem menor em relação às galinhas tradicionais, onde os machos medem em torno de 45 cm e as fêmeas, 40 cm. Tem um temperamento dócil, porém muito assustadas, e um tempo de vida entre 6 a 8 anos. A galinha sedosa, também conhecida como Silk, tem a sua origem na Ásia, e é considerada uma dama em relação a outras aves da sua espécie. Possui plumas macias, semelhante a uma seda. Eis que daí surge o seu nome sedosa. Tem a fama de um animalzinho fofo e muito meigo, uma ave dócil, amável, carinhosa e que possui uma inteligência admirável. Diferente das demais aves, essa espécie de galinha se apega muito fácil ao ser humano, se tornando nos últimos anos um bichinho de estimação. As fêmeas são consideradas excelentes mães, com fertilidade super alta em comparação às demais aves, botando por semana cerca de 3 ovos. Em sua cabeça e nas pernas encontram-se tufos de penas, podendo ser de qualidade barbuda e não barbuda, e são encontradas nas cores azul, preta, dourada, branca e vermelha e perdias. Os machos chegam a pesar até 1,8 kg, e as fêmeas pouco mais de 1,3 kg. E aí, qual destas raças você achou mais linda? E qual ficou de fora? Deixe nos comentários a sua opinião. Por hoje é isso, moçada. Um abraço a todos e fiquem com Deus!